Bom dia a todos, realmente é um momento bastante delicado para a agricultura, enfim, bovinocultura também, no ano de preços altíssimos, nós estamos saindo de preços dos grãos, milho, sorgo, extremamente altos, tivemos a sorte que agora esses preços abaixaram um pouco, mas aí por outro lado nós fomos surpreendidos por uma explosão do preço do farelo de soja, uma fonte, a mais importante fonte de proteína na formação das dietas. Então é muito importante que todos os nutricionistas revejam os seus níveis mínimos de proteína nesse momento e utilizem os aminoácidos sintéticos, claro, também ficando de olho na relação entre os aminoácidos também, que é bastante importante, isso reduz bastante o custo de operação hoje, o custo de formação. Outro ponto importante é que realmente o nutricionista veja a conversão alimentar como o ponto mais importante hoje para a redução de prejuízo, aumentar o lucro, que cada pontinho de conversão alimentar hoje é bastante significativo. Eu acho que o CBNA já vem alertando há tempos, veja bem, temos informação de nutrição de precisão, tanto para sustentabilidade quanto também para a nível de custo e resultado de produção. Nós tivemos o ano passado o nosso congresso de enzimas, que é outro ponto muito importante nesse momento, tanto a utilização de enzimas para a melhora da digestibilidade das dietas, dos ingredientes, e com isso você tem um ganho em termos de produtividade também, custo de produção. Agora para esse ano nós estamos aí, acabamos de ter o congresso, o workshop de assuntos regulatórios, nós terminamos o congresso de nutrição de animais de estimação e agora para fim de novembro nós estamos organizando o nosso congresso de manejo e nutrição de bovinos em Campinas e ao mesmo tempo, na mesma semana, nós estamos organizando o congresso de aditivos, onde nós vamos falar sobre probióticos, pré-bióticos, ácidos orgânicos e óleos essenciais. Nós estamos organizando com as empresas, montando a grade das palestras, vamos ter a apresentação de trabalhos científicos também, que é uma tradição que o CBNA apresentou e eu acho que realmente para esse ano as perspectivas no segundo semestre provavelmente deverão ser um pouco melhores. Obrigado a todos.